Sabe como eu chamo isso? Esquizofrenia comunista. Não, não é não, não é não, não é não. Deputado. Olha só, não, é que ele tá achando... Não, tá bom, beleza, responde aquele, parece que você tem que fazer uma pergunta do chat aqui. É, Rafael. O Rafael tá achando que o seguinte, o cara vai chegar com um chapéuzinho ali, com a foice, com o martelo, e falar, olha, a partir de hoje é o regime comunista, e a partir de hoje é... os meios de produção é do proletariado, etc. Não é dessa maneira, não é dessa maneira. Olha, o gramistismo aí, tem o teu intelectual, o Antônio Gramsci, que ele dizia, não tome quartéis, tome escolas, e os caras estão fazendo, né, essa revolução silenciosa, eles estão fazendo, aí está em curso. Conseguiram tomar o poder aqui no Brasil, e olha só, a gente tem que parar de pensar que os caras conseguiram com o PT. Não foi com o PT, cara, os caras estão aí há milianos. Pega aí, antes do PT, o PSDB. Eu ia falar, o PSDB nunca foi de direita, o PSDB nasceu como esquerda, Mas hoje não tem nada de esquerda. O PSDB nasceu como esquerda. O Fernando Henrique é de direita. O PSDB nasceu como... O Dória é de direita. A China está implantada em São Paulo. O Dória é totalmente de direita. O Dória é comunista. Um dos maiores empresários do Brasil aqui é comunista. Mas isso é comunista. A China é comunista? A China é comunista. A China é comunista. E vende milhões, exporta milhões em produtos industrializados para todo o mundo. Então, se você for para essa lógica, você vai falar que a China não é comunista, ela é capitalista. Deputado, tem uma pergunta aqui do Edson Sabe, senão vão me perder. Deputado, primeiramente, mandar um abraço para o Edson, que está aqui com a gente, mandou o superchat. Faça igual ele, manda o superchat também. Meu, cinco reais ele mandou aqui. A pergunta fica em destaque, é mais fácil de fazer. Mas manda sua pergunta no chat também, fala de onde você está assistindo, o que você está achando, xinga a gente. Gente, é ótimo isso. Ele mandou assim, qual o critério para contratar assessoria parlamentar? Primeiro critério que eu predico o presidente. São dois critérios, na verdade. Eu já vou emendar uma ou outra em seguida sobre isso. Boa. Primeiro critério. Duas. A confiança e o cara ser técnico. E se você tiver que escolher entre uma e outra, a confiança. Porque no decorrer do processo, ele vai aprendendo como funciona ali o dia a dia parlamentar. Então, quando eu vou contratar alguém, eu tento contratar na base, primeiramente, dessa confiança. Porque é o seguinte, irmão. A gente está num mundo que o cara te vende ali por 30 moedas. Então, o que a gente tenta fazer? Conhecer a pessoa, ver se ela tem capacidade de tocar o trabalho. E, obviamente, ter a paciência de pegar essa pessoa e ensiná-la. Eu estou na Assembleia Legislativa no primeiro mandato. Eu não tinha um curso de deputado estadual para ser feito. Olha, o processo legislativo funciona dessa maneira. Olha, você fiscaliza o governador dessa forma. Olha, o projeto de lei você escreve dessa maneira. Não. Foi na raça. Na raça. Então, o que a gente tenta fazer? Pegar essa pessoa que tem essa técnica, que possa cumprir a missão, mas que, acima de tudo, seja de confiança. Tá. Andrício, antes de você fazer a pergunta, tem mais um superchat aqui. Deixa eu mandar. Tranquilo, tranquilo. E você também, antes de você mandar a sua sobre-assessora parlamentar. Porque hoje eu estou aqui só... Tuk, tuk. Tome, tome. Eduardo Suetak. Mandar um abraço também para o Eduardo Suetak. Está aqui, ó. A gente vai ler tudo, viu? É correto ganhar R$18 mil e usar carro, gasolina e motorista pago por todos nós por motivo de trabalho? O seu trabalho foi aprovar só duas PL em três anos. Nós pagamos R$7 mil no litro da gasolina e ainda temos que pagar a sua? Eduardo Suetak. Na verdade, não é R$18 mil, né? R$18 mil é o líquido. É R$25 mil. R$18 mil é o valor líquido que nós recebemos. É como eu disse. Você vai falar um pouco até sobre isso. Você coloca a lupa em cima dessa questão desse recurso e esquece todo o resto do trabalho. Cara, aprovar um projeto num parlamento é um parto. Aprovar um projeto num parlamento, você sendo oposição real declarada ao governador de São Paulo, que tem a sua base legislativa de ocasião, é uma tarefa quase que impossível, Andrige. E o que eu fiz mais, além disso, além de aprovar, o governador vetou a minha lei. Eu consegui derrubar um veto do governador, fato histórico, ali na Assembleia de São Paulo. Então o cara vai entrar na moralidade, olha, você é um privilegiado, você ganha R$18 mil e ainda tem esse benefício. Todos os deputados, eles têm esse benefício. Eu abro mão desse benefício, se todos abrirem. Eu abro mão dessa arma, se todos largarem as armas. Agora o cara quer que eu lute, o cara quer que eu vá pra guerra, o cara quer que eu vá com uma pombinha, enquanto o cara, ou contra o inimigo, tá lá com... Olha só, olha o que ele tá me pedindo. O PT, irmão, o PT tem o sindicato, tem professor na USP, tem gente na puta que eu pariu, o PSDB tem o chinês patrocinando, tem a Casa do Chapéu, e o cara tá preocupado, irmão, se a Assembleia me fornece um carro locado, André, de R$2.500,00, pra eu rodar o estado de São Paulo atendendo a população. Se ele não consegue ver que isso é um absurdo, sabe o que vai acontecer? Acho que não é nem maldade essa pergunta, essa pergunta é falta de informação. Eu acho que eu não consigo fazer uma crítica pessoal pra vocês sobre isso aí. Isso aí não tem como falar. Eu faria uma crítica ao sistema que eu acho que a máquina pública gasta muito dinheiro de forma errada. Olha só, voltando lá o amigo, né, o Eduardo. Não, o Eduardo, mas ele vai mais ou menos nessa linha, né. Ele diz assim, o Arthur Duval, ele fez uma proposta de redução de salário de 30%, e os salários dos deputados foram reduzidos durante a pandemia. Eu fiz uma proposta de redução de salário de 70%, André, de 70%. Tá lá, é documento, tá no site de palestra. Mas não conseguiu aprovado. Óbvio que não, não deixaram. Não deixaram. Então é o seguinte, não tem problema, irmão. Quer diminuir o salário do deputado? Hoje, hoje eu tenho uma outra visão. Se o nosso problema fosse salário de deputado, a gente tava no céu, irmão. Não é isso. O buraco é muito mais embaixo. O sistema é muito mais pesado, meu irmão. Corrupção, em outras palavras. Agora, 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 olha só. O meu gasto, ele é público, você consegue fiscalizar. Quem diz que não gasta nada, tá onde tá saindo essa grana? Você acha mesmo que tá saindo do bolso? Desse deputado? Ou tem alguém patrocinando ele? Tem uma mão invisível aí, pagando ali por fora. E você não consegue fiscalizar. Gente vacina no lobby negro. Agora sim, só respondendo um amigo, e eu tenho certeza, né? Eu entendo a pergunta, porque por muito tempo eu fui crítico disso também. O cara, poxa, se comprasse um lápis, eu já dava mordoada. Então eu entendo que isso é um trabalho pedagógico que a gente tem que fazer. Que não é algo pra um benefício pessoal em si. É uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de trabalho pra atender os mais de 40 milhões de paulistas do estado de São Paulo. Pra atender, no mínimo, os 214 mil eleitores que me confiaram esse mandato. Mas eu, novamente, pergunto pra ele, quais seriam as ferramentas que um deputado precisaria pra legislar, pra fiscalizar e pra representar a sua população? Quais as ferramentas que ele me daria? Mas tudo tem gasto, tudo vai ter gasto, é um tipo de gasto. Nós temos uma visão romântica que o parlamentar, que o político, ele tem que ser um franciscano, que ele vai, ele tem que, ah, já que você escolheu isso, você tem que trabalhar de graça e tudo mais. Cara, tem muita gente que faz isso, mas o cara rouba pra caralho, irmão. O cara tira no contrato, tira na licitação, ele tira, sabe da onde? Lá da licitação do hospital público, ele tira da licitação da merenda lá, mano. Vamos falar de licitação daqui a pouco. Então, velho, não é esse o problema. Mas assim, ó, ele, eu convido ele, como que é o nome dele? Eduardo Zetac. Eu convido o Eduardo, cara, ele lá no gabinete, na Assembleia Legislativa, gabinete 4001, quarto andar, pergunta lá onde é o gabinete do carteiro, pra gente bater esse papo, olho no olho, sem dizer assim, sem briga, sem nada. Pra explicar pra ele como funciona o trabalho parlamentar, o trabalho legislativo. Mostrar. E não, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, pra quem fala assim, vagabundo, eu pago o teu salário. Os caras acham que é piada, mas não é. Eu falo assim, irmão, olha só, se você paga o meu salário e você não se sente representado por mim, você tem todo o direito de pedir esse ressarcimento. Quanto que eu te devo? Divide os 25 mil reais. Se você quiser, coloca também. Pelo número de habitantes? Não, coloca também ali o número de assessores que eu tenho, o salário dele, a verba de gabinete que eu gasto e tudo mais, como eu falei, né? Em média, alguns meses mais, outros meses menos, em média de 3 mil reais. Faz o seguinte, junta tudo isso, divide por 44 milhões de habitantes no estado de São Paulo, e eu faço questão, irmão, de te fazer um PIX. Faço questão de te fazer um PIX. Cuidado se os 40 milhões decidirem pedir isso aí. Você tá perdido, deputado. Não, pode fazer. No máximo, vou ter que devolver o salário que eu recebo no mês. Não, mas pode fazer. Me fala. Faz essa conta. Só que me faz o cálculo.